aqui tem bastante espinha aqui na estrada, olha só olha gente, tudo bem com vocês? estamos indo ali na pescaria na beira do rio mostrando aqui para vocês um pouco do trajeto aqui da estrada olha gente, é só a varedinha aqui no meio da mata no inverno aqui o mato cresce muito aqui na estrada e quando está começando o verão aí vai ficar melhor depois para a gente passar por aqui olha só, bem fechado a Tainara aqui enganchou o anzol enganchou o anzol aqui nas ramas olha pessoal, a mata bastante fechada uma sombra gente, maravilhosa mas é bom olha aí aí já está a M e o pai dela já está indo ali na frente a gente vai dar uma paradinha ali na frente para pegar ali umas minhocas para fazer isca olha aí gente, deu uma paradinha aqui para arrancar umas minhocas outros lugares as pessoas chamam de milanga mesma coisa para fazer isca olha a maior zona que a gente derrubou olha só achar aqui algumas deixa eu mostrar o que tem aí gente, a minhoca agora no inverno tem bastante olha gente, já assim nós vamos atravessar ali logo lá na frente tem um brejo, ele está cheio vamos ter que passar por dentro da água mesmo com lama e tudo bora enfrentar aqui agora a água olha todo mundo aqui, cada um com a baranata e na área ou deixa o teu pai na frente olha pessoal vamos enfrentar aqui essa lama agora tirando as sandálias olha, todo mundo descalço eita pessoal aí ó dentro da água mesmo segura Tainara Tainara, quanto mais rápido tu ir mais não chegar lá no final ela não gosta de ficar menino nessa água não olha aí gente, como é que está aqui ó fundo está dando meio da canela olha, o João já atravessou Tainara está tentando aqui chegar do outro lado olha gente é assim mesmo pessoal olha só pronto perdeu a blusa ainda enganchou o anzol aqui para todo lado aqui agora olha pessoal acabamos de atravessar aqui o córrego aqui ele segue para o rio e nós vamos subir aqui essa ladeira olha aí chegando aqui na beira do rio olha gente o rio ainda não está muito assim baixo né a água ainda está um pouco cheia mas nós vamos pescar de canoa é, está aqui ó estamos colocando aqui as coisas aí vamos esgotar ali a canoa gente que está está com água para depois a gente ó, seguir o rio aqui pescando eita pessoal mais aqui ó peguei olha lá onde já saiu um gente, olha só eita, Tainara pegou um que peixe é esse, João? olha, peguei mais um aqui segura segura ó, caiu gente olha aí ó estava filmando ali ó mostra lá o peixe dela que o meu caiu na água olha aí gente olha como é lindo eita Tainara pegou um pois é olha aqui o meu acabou de cair gente na água eu estava filmando aqui a minha com peixe e o meu ó vou tentar pegar outro pessoal vamos ver se eu consigo pegar outro aqui olha pessoal hoje aqui ó Tainara já pegou mais um hoje é o dia dela gente por enquanto só ela que pegou ela pegou um de agora aqui ó já pegou mais outro e aí a pescaria segue assim daqui a pouco nós vamos fazer um foguinho ali né Tainara? vamos amassar gente eles para a gente fazer um vinagretezinho acompanha o vídeo que está ó top aqui a pescaria gente agora que começou a Tainara está aqui aguardando né Tainara pegar um também o meu que eu peguei coitado ainda eu tirando a água gente só deu para ver ele ele caiu na água novamente mas a pescaria está só começando olha aqui gente dentro da canoa pescando começando agora quem sabe daqui a pouco não sai um peixe 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 Liga os motores a todo vapor. Liga os motores a todo vapor. Agora esse daqui tem esporão. Olha gente, peguei um mandio. Olha gente, para quem não conhece, esse aqui é um mandio. Olha só o tamanho. Esse aqui tem uns esporão, gente. Aquele espora é a gente. Olha o tamanho. Esse aqui daqui a pouco nós vamos amassar ele ali. Deixa eu passar. Vou pegar uma cor para tirar aqui o esporão, gente. Tirar o esporão e já eu mostro para vocês. Eita gente, agora aqui está saindo peixe. A Tanara acabou de pegar um, o Pai Delor pegou outro lá. A menina aqui está pegando muito mandio. Vai dar um assado ali bacana. E eu estou com o meu anzol aqui na água. Quem sabe eu não pego outro. Olha aí gente, olha. Mandio, tudo certo. Nessa época, gente, a gente pega muito mandio. Porque o rio está baixando. O rio estava muito cheio. E agora como ele está baixando, a gente pega bastante mandio. Olha o cuidado com o teu pé, gente. Passa e pega o teu pé ali. É, gente. Gente, eu vou falar uma cor para vocês. Uma triscada do esporão desse mandio, gente. Dói demais. E aí, Tanara, gostou de pegar o peixe? Até que sim. Aí, viu? Pegou um. Eu tinha pegado, só que ele saiu do anzol. Olha, saiu mais um, pessoal. Olha. Olha lá, ó. Foi mais um mandio, gente. Olha aí, gente, ó. Imagem linda aqui, ó, do rio. Mais isca. Aqui, peguei mais umas iscas, assim, ó. De peixe. Vou colocar no anzol para jogar uma linha maior. Ô, Neia. Um abraço aí para você, minha amiga. Francisca, vem pescar, Francisca. Nós estamos pegando bastante peixe aqui. Nesse teu córregozinho aí pequenininho, ó. Tu falou que pega bastante peixe, mas tem que vir aqui, ó. Para te pegar uns peixes aqui maior. Vem, minha amiga. Um abraço aí para vocês. Um abraço, Neia. Vê se eu pego um grande agora. Olha aí, gente. Olha aí. Mais um, pessoal. Olha o tamanho desse modinho, gente. Não, chegou até aqui. Olha, gente. Como é lindo. Olha só. Mais um. Olha aqui, ó. Tem mais aqui, ó. É o esporão aqui dele. Olha só também o esporão dele aí, ó. Olha aí. Ah, gente. Olha como é lindo, gente. Mais um. Olha, a Thayme pegou mais um. Olha. Olha aqui, gente. Agora as duas. Pegou o peixe. Vem não, neném. Perdeu, olha. Deixa eu ver eu lá. A Thayme pegou. Pegou, Thayme? Peguei. Olha, viu, gente? Mostra aí já. Um peixe. A Thayme pegou. Olha lá, gente. Ó. Outro bandinho, ó. Aqui está dando bastante bandinho, gente. Olha aí. Aqui, ó. Tem três. Ali dentro da canoa tem mais. Pegou mais ali. Vou jogar o anzol aqui na água. Nada. Saiu. Ô, gente. Saiu. Saiu o peixe. Olha, pessoal. Nós estamos tratando aqui os peixes, ó. Já acendemos o couve ali. Nós vamos assar agora. A Thayme já está fazendo aqui o vinagrete. Aqui vai ser o peixinho assado com farinha. Pode pensar, a água é amarela assim, mas é a cor dele. Tanto faz que está no inverno, como está no verão. É a cor dele é desse jeito mesmo. A cor desse rio. Ó, gente. O gordinho, ó. Mandi. Mandi. O bebê nem foi, hein? Opa, ainda caiu. Sal. Ó, gente. Vamos já passar eles aqui com a farinhazinha de pulga. Pra quem não conhece, gente. Isso aqui é mandio, ó. Pra cá, pros rios, tem muito. É, tem pessoas que não conhecem, mas são muito gostosos, gente. Ó, os peixinhos assados, fritos, cozidos. Todo jeito. Principalmente aqui na beira do rio. Aí é que é gostoso mesmo. Fogo. O vinagrete já está pronto. E assar. Ó o fogo lá, gente. Como é que já está, ó. 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 Eita, gente. Ó, o vinagretezinha está pronto, ó. Farinha de pulga. Tem um limão. E olha só, gente. O que está aqui esperando? Está quase assado, gente. Essa formada está aqui, ó. Foi pegando a amaiadeira. E essa mandia que a gente pegou aqui no azol. A gente aproveitou e laçou ela junto aqui também. Está pronta aqui já as coisas, né. Só o peixe ficar pronto aqui para a gente comer. Eita, pessoal. Olha a hora boa. Olha o mandiazinho, gente. Como é que ficou aqui, ó. Bem assadinho. A farinha. A Paeme já está pegando o dela aqui, né, Taeme? Tem. Está gostoso? Tá. Eita, Inara. Como é que está? Está gostoso aí? Olha, gente. Ó o vinagretezinho. Aqui ainda tem mais, gente. A gente vai comendo aqui primeiro os mandiais. Depois a gente vai, ó. Comer também aqui essa por matar. E é isso aí, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Mais uma pescaria aqui. Eu, meu esposo, minhas filhas. Aqui, ó. No rio Sororó. Pescando. E assando aqui o peixe na beira do rio. Olha aí, gente. Olha lá. Tem a canoa. Olha o Billy. Olha o Billy está ali dormindo. Billy. Olha ele lá, gente, ó. Daqui a pouco ele vai dar um peixinho para ele também. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ali comer o nosso peixinho. Mais tarde também para casa. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.